Bom, gente, 2021 está aí e ânimo e que espero que a vacina chegue logo. Então, vamos mostrar uns maiôs para vocês, para quem a gente continuou na praia ou para quem está indo para a praia tirando férias. Vou começar por esse aqui, que eu acho ele muito chique. Olha que bonito. A gente não tem muita variedade, tá? Mas temos algumas coisas que são bem específicas para aquelas que querem um maiô mais... É que segure um pouco mais o corpo, enfim, não mostre tanto pele, não é tão cavado. Olha que bonito que ele é atrás. Isso aqui também vocês podem usar como uma blusa, como um colã. Outro bonito, esse aqui, ó. E também só temos em preto esses. Ele tem isso aqui vazadinho e aqui na barriga também tem esse vazado. Fica uma graça no corpo. E este modelo que a gente tem estampado, ele é tipo ciganinha, tá? Pode botar a alça assim ou pode deixar sem a alça. Esse aqui a gente tem nessa estampa em preto. E outro que eu acho lindo, que também é uma graça, é essa estampa aqui, ó. Que eu acho que tem toda a cara da Lene, do Rio, é todo... Olha que lindo. Isso aqui é lindo. Esse aqui tem em preto também. E aqui caiu no chão, né, gente? Manda eu junto para mostrar para vocês. Olha, esse é o único biquíni que nós temos. Olha que estampa bonita. Ele é maiorzinho. E aqui o sutiã que vocês, todos eles, vocês podem tirar. Eles têm bojo, mas vocês podem tirar para aquelas que não gostam, tá? E o que a gente está dando a sugestão é usar o chemise, que está super moderno. Qualquer chemise desses, vocês colocando por cima do maiô, que eles estão em casa ou receber alguém. Enfim, olha que lindo. Essa estampa aqui é bem verão. Esse aqui é liso, para quem não gosta de estampa, mas olha que classuda essa cor. Olha que lindo. Eu acho essa cor um chave. Isso aqui, para botar com um pôr de escruz ou com coisas em madeira, fica uma graça. Esse aqui, eu acho essa estampa, essa é o meu xodó. Olha que estampa maravilhosa. Isso aqui é muito elegante. Esse aqui é um pouco mais clássico, gente, mas eu acho muito chique. Olha só que lindo. Mais discreto, né? Mas todo mundo tem as que gostam mais discreto, as outras que gostam de uma coisa mais colorida. Então, nós temos para todos os gostos. E esse é a versão azul do primeiro que eu mostrei. Quer ver que graça que fica? Então, gente, é só passar aqui que vocês vão estar chiquérrimas em qualquer situação. E aguardamos vocês e um feliz 2021.